Vamos lá, rapaziada! Pocket aí versus o Sr. Bibago. O Sr. Sun, na verdade, velho. Anjimito contra Biking, vamos ver aí quem vai levar a melhor. A galera já tá aí no chat. Taze Malwals com Anjipog, Rodolfinho, Sunpog, Decarab aí já tá torcendo pelo Sun também. Pô, cadê a torcida do Pocket? Não torce pro Pocket mesmo, não. É isso mesmo. O Sun que eu acho que pegou esse Guilty Gear hoje, velho. A galera tá aqui no... Aqui tá sendo mais uma showcase do que um campeonato. Galera aqui tem tipo assim umas três pessoas que manjam e o resto tá tipo assim... Bora! Jogamos o Strive, agora vamos assim jogar aqui um Plus R. Mas aí, ó, o Pocket levou a primeira, o Pocket que pegou aqui o jogo há pouco tempo também. Vamos lá! Colocando aí a pressão com o Fujin. Tá no córner o Sr. Pocket. Vamos ver se ele vai usar alguma das opções aí da Biking pra sair. Mas aí já mudou. Vamos ver se ele vai colocar pressão. Olha, muito dano. Mas a Biking tá com problema, tá com... O Life Lead tá todo pro lado do Ange. Vamos ver agora se ele consegue eliminar o Pocket. Antes ele conseguir pegar aí o primeiro game. E meu Deus! O Ange com esse peitoral aí de fora, né? Ange, Ange Poggers. Ange leva aí o segundo game. E vamos ver quem que vai levar o primeiro game aí entre Sun e Pocket. Olha aí, já usou o Fujin ali, pegou ali o Jou. O Pocket não tá esperto pra defender, mas agora já conseguiu mudar ali a situação. Vamos ver quem vai empurrar quem pro Korn. Tentou ali o gancho, mas acabou sendo punido. Fujin ali pra terminar o combo. Situação de Korn agora. Usou o seu... Seu Perry ali pra voltar pro... Do 100 Stage. O Pocket tá esperto ali pra voltar pro 100 Stage, mas acabou errando ali o Super. E vamos ver agora. A Biken tá... Tá ali no suporco. Tá com pouca... Opa! Olha ali o leque. Leque puberangue ali. Dando muito dano. E finalizado! E Sun leva o primeiro game. 1x0 Sun. Gabriel Lamego aí. Leva o primeiro jogo contra o nosso querido Eduardo Soares. E aí, ó. Você já tá falando. Precisa usar mais sujinho. Jou ali 1. Acabou fazendo uma troca ali. Tá favorável ainda, mas o Pocket conseguiu reverter ali a situação de pressão do Korn. Vamos ver agora. Lota pelo... Pelo 100 Stage. O Pocket conseguiu ali bater um pouquinho. Fujin. Acabou... Wifando ali o golpe. Vamos ver o que que... Cadê a borboleta? Não tá tacando a borboleta ali na situação de Oak. Não tá aqui. Esse anjo aí é contra a natureza. Não quer usar a borboletinha. E... Life lead agora por parte do Pocket. Mas conseguiu usar um Fujin bom. Acabou que não encaixou o Low ali. Tomou um grab. Situação de Korn. Vai querer fugir, mas tá tomando dano. E... Finalizado pela... Vai. Quem... O Pocket aí ganha o primeiro set. Vamos ver agora. Fujin. Low. Acabou não acertando. Ai, ai, ai. Pegou o Pocket ali. Tentou o gancho. Ixi, mas não conseguiu acertar. Olha, o Gancho agora acertou. Tá tirando o vidro. Tá tirando o vidro aí o senhor Pocket. Olha aí. Pulou, pulou, pulou o neutro ali. Ah, meu Deus. Olha só. Um. Super. Errou o Super. O Pocket que tá viciado nesse Super aí. Tá curtindo. Tatame. Tatame. Bateu. Tatame. Não conseguiu ali o infinito. O... O senhor Santa ali é esperto. Olha o Low. Já colocou em situação de Oak. Fujin. Fujin ali. Para o médio ali. Olha. Super. E conseguiu encaixar o Super. Ponto pro Pocket. Um a zero. Um a um. Guarda-chuva nas costas. Jogou fora. Heaven on Hell. Vamos pra terceira partida. Fujin. Low. Conseguiu acertar ali. A senhora Biking. Olha ali. Já sai da situação de Kone. Fujin. Fujin ali como combo finisher, né? Dando bastante dano. E agora... O assunto tá esperto. Não tá querendo ficar na situação de Kone ali. Tá usando bem os seus dashes. Oak. Conseguiu acertar. Fujin. Louco. Colocou ali no Kone a senhora Biking. E... Olha o dano, cara. Tá dando muito dano na menina Biking. Já tá com pouca vida. Será que vai ser eliminado? Não tá boostando. E... Finalizado! Agora sete pontes aí pro senhor Sun. Será que ele vai levar ou será que o Pocket vai conseguir fazer esse reversal? Vamos lá. Muita pressão do Kone. Custou pra sair dessa pressão. Tentou ali três grabs ali do gancho, né? Do get over. Mas acabou errando. Não tá conseguindo encaixar. E olha o dano que o Sun tá colocando em cima do garoto. Tomou ali a facada do bucho. Tomou um pouquinho de dano, né? Não tomou muito dano, não. Esse anjo de mito tá numa boa. Meu Deus. Olha aí ele menino vindo. Vai bater. Vai matar. Olha aí. Pouca vida. Mas outra faca no bucho. Chutou ali a cabeça do anjo. Jeb, 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 jeb. Fique seu health. Mais alguma... Cadê? Opa. Ei. Vai morrer agora. E morrer. Vitória do Sun. Já mandou ali o Slack pro lado. Comemorando essa vitória. 2x1 o Sun contra o Pocket. E aí o Sun já está classificado para Losers 5. Vão. Tchau.